Música Periquito Maracanã Cadê a sua iaia? Periquito Maracanã Cadê a sua iaia? Faz um dia, faz um ano Que eu não vejo ela passar Faz um dia, faz um ano Que eu não vejo ela passar Ela vai chegando, ela vai chegando Ela vai chegando até chegar Ela vai afastando, ela vai afastando Ela vai afastando até afastar Ela vai requebrando, ela vai requebrando Ela vai requebrando até requebrar Ela vai pulando, ela vai pulando Ela vai pulando até pular Ela vai marchando, ela vai marchando Ela vai abaixando até marchar Ela vai abaixando Ela vai abaixando Ela vai abaixando até baixar Ela vai levantando Ela vai levantando Ela vai levantando até levantar Ela vai dançando Ela vai dançando Ela vai dançando até dançar Ela vai sentando Ela vai sentando até sentar Ela vai deitando Ela vai deitando Ela vai deitando até deitar Ela vai dormindo, ela vai dormindo Ela vai dormindo até sonhar Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ana Belo e hoje eu vim contar mais uma história pra você. Mas antes de começar, deixa eu me descrever. Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos e estou usando uma camiseta de manga comprida cinza e estou segurando o violão. Atrás de mim tem uma parede no tom de madeira com vários círculos de tamanhos diferentes com tecidos com estampas de flores coloridas. Agora sim! Vamos começar? Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Minha seita começou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Minha seita começou E a história de hoje é o Pássaro Sem Cor Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros Ele não tinha cor E todos o chamavam de Pássaro Sem Cor Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste E ainda brincavam Ah, se não tem cor, não é pássaro Ele andava e voava de lá e pra cá Sem saber o que fazer Um dia encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis Perguntou-lhe Por que não tem o cor? Porque você é especial Um pássaro mágico Respondeu o velho pássaro Você tem mais cores que os outros Mas ninguém ainda consegue vê-las Descubra a mágica que existe em você E será o mais colorido de todos Mas como, grande mestre? Perguntou o Pássaro Sem Cor Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro, sábio, disse Descubra-se Saia caminhando e voando E veja o que você pode fazer pelos outros E como deixar o mundo melhor Aí saberá o quão colorido e belo você é O pássaro não entendeu direito Não sabia o que fazer Mas resolveu seguir o conselho Caminhando e voando Viu alguém que precisava de ajuda Que se afogava e chamava Por favor, alguém me ajude O Pássaro Sem Cor saiu à procura de ajuda Porque o menino se afogava Quando foi salvo, o menino disse Nossa, Pássaro Vermelho Que maravilha! Você foi um anjo Quando vi você, sabia que me salvaria O Pássaro Sem Cor ficou assustado Era a primeira vez que alguém o chamava de Vermelho? Perguntou Por que você me chama de Vermelho? Se não tenho cor? E o menino disse É lógico que você tem Tem cor E é linda Você é vermelho A cor da vida, a cor do sangue O Pássaro realmente estava vermelho Ele agradeceu E disse que ajudar era sua obrigação E continuou o seu caminho Logo depois O Pássaro viu uma fumacinha no horizonte E voou para lá Uma árvore pediu-lhe ajuda Pássaro, me ajude Começou a pegar fogo na floresta E eu não sei como apagar Você pode encher o seu bico de água no rio E jogar um pouco aqui? Correndo e voando muito rápido O Pássaro foi até o rio várias vezes Encheu o bico de água E jogou nas árvores que pegavam fogo Foi e voltou muitas vezes Até que apagou o fogo A árvore agradeceu Dizendo Que bom que você passou pelo meu caminho Pássaro verde Você protege a natureza É amigo das árvores O Pássaro olhou para o próprio corpo E viu que de fato Estava verde Ele disse Que só tinha cumprido o seu dever E continuou o seu caminho Seguiu voando Até que encontrou uma flor muito linda Bem amarela que gritou Pássaro Vem até aqui Por favor Ele foi até lá e ela disse Tem um monte de bichinhos Querendo comer minhas folhas E só você pode me proteger? Dê um susto neles De modo que fujam E nunca mais voltem E aí Eu poderei reluzir a luz amarela E deixar o mundo mais colorido Ele imediatamente Cantou tão alto Que os insetos saíram correndo A florzinha amarela disse Obrigada, pássaro amarelo E ele respondeu De nada Só cumpri o meu dever De proteger flores O pássaro sem cor Já nem sabia mais Que cor tinha Havia sido chamado De vermelho De verde De amarelo Mas continuou o seu caminho Sempre ajudando Sempre ajudando quem precisava Ou avisando Quando havia perigo Em cada lugar Era chamado de outra cor Azul Quando salvou o mar Rosa Quando salvou os botinhos Cor de rosa Enfim Todas as cores Já muito intrigado Porque agora Todo mundo o chamava De pássaro colorido Ele voava Ele voava pelas montanhas Quando avistou Um pássaro Indo em direção A rocha Parecia meio cego Pelo sol Não percebendo O risco Que corria Ele saiu Indisparada E desviou O grande pássaro Do acidente iminente Ufa Passado o susto O pássaro Que era muito bonito Disse Pássaro sem cor Hoje você me salvou E ainda me deu uma lição Eu debochava de você Porque eu era lindo E você Sem cor Agora Você é o mais belo Dos pássaros Tem mais cores Do que eu E é mais respeitado Também Como conseguiu isso Não tinha cor alguma E hoje Comparado a você Me vejo Muito menos Brilhante Como conseguiu Essa mágica Puxa Que elogio Mais bonito Agradeceu O jovem pássaro Mas como Tem certeza De que sou Mais colorido Olhe-se Nas águas Do lago Respondeu O outro pássaro E veja Quantas cores Lindas Você tem Tão jovem Tão jovem E já é O mais respeitado De todos Os dois Se despediram Agradecendo Um ao outro E de repente Apareceu Aquele velho Pássaro Sábio O jovem Agora muito feliz Perguntou ao sábio Como soube Que eu era mágico E tinha todas Essas cores E o velho E o velho Disse Você tinha Bondade Nos olhos A inteligência Nas suas Perguntas E a vontade De nunca dizer Não Para quem Pede ajuda Eu tinha certeza De que caminhando E voando Pela vida Você iria ajudar Muita gente E salvaria Muitas coisas E se tornaria O mais belo E mais respeitado De todos Os pássaros A mágica Da vida É esta Aquele Que quer E sabe Fazer o bem Que tem O desejo De ajudar Os outros Sempre Será o mais Querido Parabéns Pássaro Sem cor Você é o mais belo Porque descobriu As cores Da bondade Com inteligência E determinação Os pássaros Coloridos São aqueles Que buscam Ajudar As pessoas Próximas A cada Contribuição Eles se tornam Mais lindos E respeitados Por seus Grandes Exemplos De sabedoria E sua Capacidade De pensar No próximo Agora Chegou a hora Do nosso Desafio E a gente Vai fazer Uma brincadeira Com as cores Então Como a gente Vai mexer Com tinta Se você já Puder Forre aí A mesa Ou o chão Onde você Vai usar De apoio Com o plástico Ou com o jornal E aí você vai precisar Também De tinta guache Nessas três cores Azul Vermelha E amarelo Ah, a gente vai precisar Também de potinhos Transparentes Ou de vidro Ou de plástico E um pouquinho De água A primeira coisa Que eu fiz Foi pegar Um pouco de tinta Nessas três cores E colocar Num potinho Transparente Com Um pouco De água E aí agora Eu vou pegar Um palitinho Pode ser uma colher Que você tiver E Mexê-la um pouquinho Então A gente vai fazer Uma mistura De cores Pra ver O que vai dar Então Primeiro Eu vou misturar Um pouquinho Do azul Com o amarelo Vou botar o azul Aqui Nesse litrinho Um pouquinho Um pouquinho De amarelo O que será Que vai acontecer Uau Pessoal Olha só Ficou verde Então A mistura Do azul Com o amarelo Dá o verde Legal, né? Vamos fazer Uma outra mistura Vamos lá Agora A mistura Vai ser De vermelho Com azul Será que vai dar, hein? Vou dar um pouquinho De azul E um pouquinho De vermelho Uau Vocês estão vendo Pessoal Ficou roxo Então a mistura Do vermelho Com azul Dá um roxo E pra nossa Última mistura Eu vou misturar O amarelo Com o vermelho Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Um pouquinho De vermelho E um pouquinho De amarelo Acho que eu botei Amarelo todo Que eu quero que fique Bem forte Essa cor E virou Laranja Então amarelo Então amarelo Com vermelho E a laranja Olha só como é diferente É parecido, né? Mas é um pouquinho Diferente do vermelho Então pessoal O azul O vermelho E o amarelo Que o meu Já usei todo São as cores primárias Que dão origem Às cores secundárias O roxo O laranja E o verde Gostaram dessa experiência? Então faz aí na sua casa, viu? Na videoaula de hoje Nós ouvimos a história Pássaro sem cor E também fizemos uma experiência Com as cores Não deixe de acessar A sala de leitura virtual Para conhecer Muitas outras histórias E viajar ainda mais No mundo da imaginação Eu espero que você tenha se divertido E a gente se vê No próximo encontro Tchau